Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção Oxum, flor das águas, Lava meu coração Oxum, flor das águas, Lava meu coração Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção Oxum, lava meus olhos, Oxum, minha emoção Oxum, flor das águas, Lava meu coração 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 Oxum, flor das águas, Lava meu coração